Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha com a sua nova namorada vão buscar um esconderijo secreto pra eles poderem namorar e dar beijinhos. Porém, o que eles não esperavam é que o seu pai, Homem-Aranha, vai acabar vendo e vai proibí-los de ter esse esconderijo. Tá curioso pra assistir essa história até o final? Então assiste aí e tamo junto, valeu! Ai, ai, como eu estou? Amor, você está aqui? Cadê minha namorada? Namorada, minha namorada... Ai, 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 ai! Bebê-Aranha! Ai, meu amor, como é que você se machucou? Fez da dói, fez? Eu fiz da dói? Você tem que me ensinar a usar os plebonsores de teia porque eu acabei fazendo. Ai, meu Deus do céu! Eu preciso muito da sua ajuda, minha amor! Ai, sabe aquela simpatia de mãe que dá um beijinho, Sarah? Você pode me dar um beijinho? Claro que eu posso! Ai, meu amor, o seu beijo é milagroso, foi curada! Graças a Deus! Então, eu vou precisar muito de sua ajuda pra me ajudar fazendo uma paradinha por aqui. Hum, o que você quer, meu amor? Acho que vai ser uma aventurinha nossa, então! Eu preciso que você, por favor, me ajude a encontrar um esconderijo secreto do beijo pra eu poder te dar beijo! Ah, mas por que a gente tem que ser no esconderijo? Porque o meu papai e o seu papai ficam aí encrispando com a gente, falando um monte de besteira que a gente é errado e tudo mais. Então, tem que ser escondido, dar um beijinho na coxa! É verdade! Então, a gente pode achar, mas tem que ser muito escondido que os nossos papais, eles são pra lá de espertos! Sim, eles não podem ver! Vem cá, vamos procurar um esconderijo banheiro! Ah, aqui, aqui! Ah, não! Muito ruim! Não, muito, muito ruim! A gente poderia entrar aqui no metrô que tá aqui e procurar um esconderijo! Ah, é verdade! Mas aqui, amor! Será que sua vozinha dorme é muito grossa? Não dá pra ficar mais fininha! Ah, agora tá mais fina, não dá! Ah, agora tá! Ah, tá! Eu tava achando que você era um homem! Eu não sou, não! Você acha que eu tô enganando? Eu não sou aquela garota do... Aquela garota do Big Brother! Ah, tá! Tem sim, vem cá! Ai, ai! Cheguei bem aqui! Olha, portão let live! Amor, você é beijo! Cadê você, amor? Eu tô chegando! Eu tô chegando! Eu sou meio lenta, meu amorzinho! Tem problema na perna, hein? Tenho! É! A hora que eu caí, não me... Ai! Ai! Não melhorou tanto! Deixa eu dar uma olhada aqui! Eu sou meio lesada! Aqui, você tá me molhada! Eu tô percebendo! Olha, acho que aqui é um bom esconderijo pra gente, amor! Meu Deus, é muito rápido, criatura! Ai, é porque eu sou flecha! Aqui, deixa eu ver! Amor, você sabe um esconderijo bom? Não, não sei, não! Ah, tá! Que é esse? Tem um caminhão aqui dentro! Amor! É eu que tô! Eu sou filha de militar! Ah, tá! Ai, ai! Nossa, garota do Big Brother mental! Ai, amor! Eu tenho... Como que é? Eu esqueci o nome daquele de distúrbio de gente que é hiperacelerada! Tem VH! Eu tenho TDAH! Eu tenho NXT! Eu tenho NXT! É... Não sei fazer torto! Ai! Eu só faço xixi reto! Olha só! Vem aqui, amor! Aqui embaixo é bem esconderijo, debaixo do caminhão! Eu tô bem... Eu tô bem aqui embaixo, aqui! É a fim de cama, amor! Ai, pera! Ai! Ai! Pronto! Agora eu te achei, safadinho! Yes! Eu acho que aqui é um bom esconderijo pra gente poder dar beijinho na bochecha! Corre de mim! Corre daqui! Nossa, esconderijo! Corre daqui! Pronto, aqui é um belo esconderijo! Vem, então, amor! Vem! Ai, porra! Ai, Deus! A gente tá segura! Opa! Uhul! Galera, será mesmo que eles estão seguros? Ou será que o pai do bebê-aranha vai acabar descobrindo esse esconderijo secreto? Fica no vídeo até o final pra gente acompanhar essa historinha aí desses dois bebezinhos aí que estão tendo um romance. Então, vai deixando o seu like, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três, três aventuras incríveis todos os dias para vocês darem muita risada junto comigo e os meus amigos. Então, agora, bora ver o que tá rolando. Hã? O que que tá acontecendo ali? Parece que é o meu filho! Peixe-me escondido nesse corralho! O que será que eles vão fazer? Será que o bebê vai seguir ela e eles vão fazer alguma coisa fora daqui? Eles encontraram um esconderijo secreto! Mas não é tão secreto assim, porque eu tenho meu sentido, aranha? E eu botei um rastreador! As fases da minha cabeça transcendem! Ai, ai, vamos aqui, ó! Mais escondido, mais escondido! Vem, vem, vem! Caraca, deixa eu dar uma olhada! Vem, vem, vem! Cuidado pra não passar o trem! O posto do rodo! Vem, vem, vem! Caramba, mas que doideira! Olha ali, olha ali! Aqui é muito escuro! Olha, pra onde que eles estão indo? Eles estão entrando dentro de um lugar que eles não conhecem! É um lugar onde pode ter alguns vilões araquenídeos, tipo o lagarto! O lagarto é danado pra ficar nesses lugares! Calma, deixa eu me esconder! Eles não podem se beijar ali! Ai, caramba! Ali, olha ali na frente! É por efeito! Tem uma luz e tem até raio caindo do céu do Electro! Ai, caramba! Eles estão entrando no lugar mais perigoso da cidade! Mas que droga! Eu sabia que essa ideia não seria boa pra essas crianças! Ah, e aqui? Oh, oh, oh! Ai, será que a gente vai encontrar a tartaruga ninja aqui? Ai, eu acho que a gente pode entrar um peixinho bem aqui, meu amor! Ah, olha só! Garota, você para com isso, sua pestinha! Isso é super errado! Para! Ai, não! Pô, pai dele, sogro! Não faça isso! Toma! Vocês têm que parar com isso! Vocês não têm idade pra isso! Vocês estão errados! Vocês têm que escutar! Você machucou o meu pé, minha chateada! Toma! E eu vou machucar mais ele se você não sair correndo daqui! Toma! Malcriada! Malcriada! Não! Era pra mim! Eu vou atrás dela! Vou atrás dela! Cadê? Aqui ela vai sair correndo! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Volta aqui! Não está calhando! Volta aqui agora! Não está calhando! Quer saber? Fica com esse teu filho aí! Eu vou te dar um jeito! Vai me dar um jeito? Ela tem um moço! Será que vai ter um moço pra mim também? ai meu deus é muita coisa pra mim ai meu deus uou meu clã do multiverso me ajuda ai meu clã do multiverso me ajuda ai meu clã do multiverso ai meu clã do multiverso ai meu clã do multiverso ai meu deus tem que comprar um jorda bota aqui bota aqui garotinha nossa que aventura épica mano aqui bota aqui acho que vou achar um scorpion aqui tio um scorpion gamer ai meu deus ai meu deus eu acho que eu vou cair aaaah cadê ela cadê ela cadê ela tá aqui toma garota ai eu acabei caindo e ralando toda a minha terra em minha pronto agora você vai tomar jeito e vocês não podem mais ficar juntos eu odeio que meu filho se divirta E tenha relações sociais É isso aí Se bem que isso é meio errado Qual o problema deles, tadinhos? Eles poderiam namorar igual criança Tá, droga Galera, parece que realmente o Homem-Aranha vacilou Na sua missão de ser pai Mas tudo bem, eu não posso fazer nada Enfim, vai deixando seu joinha nesse vídeo Tá, mas eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu joinha, se inscreve e até a próxima Tchau